Olá pessoal, eu sou o Thiago Moreno, repórter aqui do Motor1.com e hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Marcelo Leite, motociclista de longa data e já rodou 82 países de moto, também é autor, é engenheiro e também é o responsável pelos passeios do Red Rider na África e na Ásia. Bem Marcelo, você pode aí se apresentar para o nosso público? Eu me chamo Marcelo Leite, eu sou engenheiro eu tenho 58 anos, eu ando de moto desde os meus 14 anos porque quando eu era moleque, eu morava na França e na França você pode andar oficialmente, legalmente, desde os 14 anos então desde 77 eu tenho moto, é essa conta e desde então, acho que a minha grande paixão é viajar de moto pelo mundo é isso que eu sempre fiz ao longo da minha vida mesmo, fazendo outras atividades. Então Marcelo, vamos começar um pouco mais leve aí, né? De todos esses destinos que você já esteve de moto, qual que te marcou mais e por quê? Essa pergunta é difícil, hein Thiago? É muito difícil, porque gostar de um lugar ou ficar marcado por um lugar não precisa ser monogâmico que nem o casamento, são paixões diferentes, né? Então eu vou tomar a liberdade de responder a tua pergunta, não com um lugar, mas talvez com alguns pouquinhos, né? Porque realmente são coisas assim, não dá para falar, esse lugar é mais legal que o outro eu acho que assim, na minha lista dos top lugares, assim que me marcaram mais eu tenho Moçambique, na África do Leste eu tenho Mauritânia, na África Oeste e eu tenho Mongólia e Irã na Ásia que são esses os países que me marcaram e por motivos diferentes mas em comum sempre tem uma questão aí de civilização das pessoas, do modo de viver das pessoas que é isso, uma das coisas que eu mais gosto, é uma das coisas que mais me dá prazer quando eu viajo é estar mergulhando justamente na cultura local, como as pessoas vivem e tudo mais e a moto na verdade é um instrumento para isso, é um tremendo de um instrumento e permite a gente se enfiar um pouco em sociedades diferentes e aí ter uma experiência de vivência com eles privilegiada Certo, e o quanto essas experiências sobre duas rodas foram importantes para a sua vida? O que elas podem agregar para os participantes do Headhider? Bom, primeiro assim, do ponto de vista pessoal ter contato e convivência com sociedades diferentes que vivem diferentes, que têm valores diferentes faz a gente crescer, faz a gente amadurecer e a gente se transforma normalmente a gente se torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais legal justamente por estar confrontando com culturas diferentes que às vezes nos fazem vir à tona alguns valores que a gente nem sabe que são importantes isso do ponto de vista pessoal, eu sou muito grato a isso pelo privilégio que eu tive e quando a gente organiza as viagens para o Headhider começa pelo próprio desenho, destino que a gente desenha muitos deles são inspirados nessas experiências pessoais então, por exemplo, para a agenda que a gente está trabalhando agora para o que vem do Headhider a gente está com uma agenda para estar fazendo o Tibete até o campo base do Everest a gente vai estar fazendo Mongólia a gente está fazendo Naníbia e a gente vai estar fazendo também o Paris-Dakar essas experiências, essa oferta de viagem elas não seriam possíveis se a gente não tivesse tido a experiência prévia pessoal se a gente não tivesse contato com um monte de gente nesses lugares incluindo operadores locais cara que conhece o cara que tem moto para alugar cara que conhece a autoridade para a gente chegar na autoridade específica para obter uma autorização para poder trabalhar ali no local isso tudo vem de ter tido uma experiência anterior senão isso não seria possível não e ao mesmo tempo a gente monta as viagens que a gente faz elas não são viagens onde você vai sentar na moto e vai rodar e tirar foto legal elas não são assim você vai rodar sim mas você vai ter um monte de experiências diferentes ao longo do período que você vai estar com a gente e muitas delas em contato com a comunidade local com as nossas famílias locais então a gente proporciona ter algumas experiências e é muito difícil se você não tem já um contato e uma vivência local é muito difícil você construir isso para poder dividir com as pessoas que vão com você e isso a gente tem o privilégio de poder fazer porque a gente conhece esses lugares conhece as pessoas desses lugares por isso que a gente consegue senão a gente não ia conseguir não acaba sendo que a viagem passa a ser um negócio muito mais rico do que eu simplesmente andar de moto e ter o prazer de pilotar tenho o prazer de pilotar sim mas tenho o prazer de desbravar culturas diferentes sempre e qual que é a importância de contar com a Honda Africa Twin para desbravar esses cantos mais selvagens do planeta? na verdade é assim a grande maioria são feitos com a Africa Twin em alguns lugares a gente tem um problema que a gente não tem todas as motos que a gente gostaria a gente acaba usando outros modelos da Honda um modelo específico de cada lugar mas normalmente a nossa queridinha é a Africa Twin sim e a Africa Twin é a nossa queridinha por quê? porque ela é uma moto muito flexível ela é uma moto que te dá que tem uma ciclística incrível então você pode editar você tem uma conjunção na verdade entre ciclística e toda a parte motriz todo o motor muito bem equacionado muito bem equilibrado você consegue você consegue ter uma moto que vai muito bem por exemplo em montanha mas vai muito bem por exemplo em pista de deserto às vezes tem umas pistinhas na Nímbia de areia e ela vai muito bem obrigado porque ela tem uma ciclística incrível mas ao mesmo tempo essa mesma moto vai rodar em montanhas em uma velocidade maior fazendo curvas e não é toda moto que tem essa flexibilidade que a Africa Twin tem então eu gosto muito desse modelo por conta disso é a amplitude de situações que a gente pode contar com ela que é realmente um privilégio e fora que no nosso papel de estar levando gente em lugares distantes em lugares que nem sempre eu vou ter todo o suporte do mundo apesar da gente sempre ter o nosso próprio mas assim é zero dor de cabeça então é uma moto muito confiável então pra gente é muito importante isso também tá então a segurança total zero dor de cabeça e ao mesmo tempo eu tenho uma moto que ela vai bem em todas as situações é incrível isso então é um por isso ela é a nossa queridinha assim pra todas essas viagens que a gente faz levando as pessoas pra esses lugares diferentes bem Marcelo a gente sabe que tem um investimento de tempo maior né você vai mais longe aí com o Red Rider mas o que você pode dizer pra incentivar os motociclistas que ainda estão na dúvida aí de participar ou não olha eu acho que assim se você enxergar que é simplesmente uma viagem a mais que você vai ter uma experiência de rodar de moto etc não sei se vale a pena se você realmente se debruçar um pouco e mostrar e ver e conseguir enxergar o que a gente está propondo que é que é muito mais do que é simplesmente rodar de moto é uma experiência totalmente diferente de mundos e de culturas totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui no nosso ambiente e aí você vai perceber que é uma experiência que vai ficar você vai ter dificuldade de dividir isso com outras pessoas com as suas pessoas mais próximas com a sua família com seus amigos de tão diferente que é eles não vão entender por mais que você mostre foto vídeo então é como se você vivesse uma experiência que vai ficar na sua memória vai ficar uma espécie de segredo seu porque você não vai conseguir fazer as pessoas entenderem tudo e isso vai ficar para o resto da vida então o investimento X e Y não é para um ano ou dois não é para 15 dias que você vai estar com a gente é para sempre para o resto da vida e isso eu sou muito orgulhoso de poder falar isso é um privilégio a atividade que a gente faz a gente é muita gente por exemplo o pessoal que está se inscrevendo agora em 2022 uma parte considerável dessas pessoas são pessoas que já viajaram com a gente e elas voltam e vão viajar de novo e de novo e de novo porque é um negócio meio que vicia você ter uma experiência totalmente diferente por exemplo sei lá no Tibete aí depois no ano que vem você quer fazer uma coisa você quer fazer um Paris da K e coisa desse tipo você não se contenta mais que um pouco tua barra de exigência de experiência sobe então é isso então é um negócio muito bacana nesse sentido tá vamos embora é isso é para ter uma experiência diferente e inimaginável que vai ficar para sempre simples assim legal Marcelo obrigado por compartilhar com a gente um pouco das suas histórias e a gente se vê em uma próxima até mais tchau tchau tchau